Música 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 Gato se dá as costas quer dizer bruxaria Não, não, é que eu não dei ração pra ele ainda Ele vai ficar me chão só Gato mais gordo aqui Gato mais gordo aqui Gato com mais o que Música Pô, ele tem um gato A carne que fica em cima da pia quando eu deixo Humm Alguém que tá no meu save O segundo time que tá vindo Time verificas Cansei dessa porra Eu vou no f4, vou seguir todo mundo Vou matar todo mundo aqui Música 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 Vamos matar o segundo em Surpreze, madafaca! Surpreze, madafaca! Surpreze, symphony hell! Cheira meu saco no sabor de holon! Que bosta, maluco! Não vou mais nem usar holon na minha vida! Nunca mais, cara! Não, cara! Você lembra daquele negócio lá do... do Hot Wheels talibanense? Hot Wheels muçulmano! Isso! É que no taliban também a gente está tendo guerra, sabe? Caralho! Por que que mim? Eu sou de citação pra jogar... Jogar Dragon City, cara! Não, jogar um joguinho lá! Vai jogar Clash of Clans, né? Ah, não! Droga! Vamos jogar LOL, é melhor! Normal jogo de tiro! What? Um quê? Um quê? Quem faz essa voz aí? É o Borges! Como? É que eu tenho salário mesmo, né? Borges! Ah, tá! O quê? Oh, e eu segui! O que... O... não, o Budega é assim... É o tiro do BF4, eu já arrumo uma partida agora e depois eu vou aí. Ah! O Budega é assim, é um hack para cada time! É! Eu também! Mas é legal eu vou... Oh, mas que merda que aconteceu? Ai! Sinfony, cadê você? Sumi cara do mapa Ah caralho Meu cara me matou Ah não, eu tava no outro time T-Bag É mano Passou um rolo no saco? Que porra é essa cara? Vou jogar o rolo que tem que fazer Eu to achando essa sala do press meia game Meia game cara? Meia? Isso é pra você chegar agora Meia game cara O Jack é minha sala de aula O cara falou O cara é minha sala de aula Como é que é? Minha sala de aula Ah Eu mato o mundo cara Esqueci Em vez dos rapazes Fazer que é homem Tu no meio meia Toma darkness Não Não O próximo sou eu Quer ver? Daphne já foi Estou entrando com tudo nesse retiro Deixa eu passar rolo no meu saco Não Puta que pariu Ftb7 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 Vou jogar de batedor É major de Batedor É a classe do neco Relaxa Wx sei lá o que Hã? Quem? Wx 06 rj Não conheço Eu não conheço esse cara Olha o cara afiando no chat Com mim Codigo é esse? Um codigo morto Cê ta na fila, né? Eu to na fila Sem satanismo Estou em terceiro lugar na fila Eu to em terceiro lugar na fila Gló tatsächlich magnífica 13 Daniel Jo Manav Tiffani, você é do nordeste? Não, cara do seu paraíso. É do nordeste? Nordeste? Nordeste ou do nordeste? Tô segurando, porque eu tenho 5 pontos. Aí, eu não queria chegar, eu te dou. Aí, o Grêmio veio de novo. Tinha um cara com notebook deitado aqui no corpo do meu corpo. Pô, aquela ultima canção, as 7 canções mais gays, não sei o que lá, o ultimo era o hino de São Paulo. Acho que essa vai ter zoeiro, cara, tu é doido. Cara, eu ia ter um nozamento, cara. Aquele cara é foda daqui. Ele tem um sintetizador que ligou da NASA. Nossa, que tiro, cara! Caralho, mano, tô assistindo minha hora, sabe? Meu Deus, olha o Strupp ao vivo aqui embaixo, vou dar uma olhada. Nossa, que pouca vida. Não te matou, eu te mato, infeliz. Caralho. Nossa, que é tope. Não, o cara foi ali com 3 carinhas do meu time fazer bobolinha, sei lá o que vai fazer. Matou os 3. Ah, eu vim morrendo, mas não me matei, poxa. Nossa. É que, é que, é que... Como é que é QBS, né? É muito OP, cara. É muito OP, cara. Tem um barrel se o Oeste da sua posição. É uma delícia de jogar, mas muito OP. Que caralho. Logo ao Oeste da sua localização, parece ser uma mitralhadora ultima. Espart e André. Legal mesmo, é uma vez duas que você... Não tem que mandar esses Esparts André tomar no cu, velho. Mas como eu sou do cara? Corre aí, ô... Como eu aprendi com o Neville, vou me segurar meu choro, né? Como eu vou pegar a vinte da mulher? Não. Hã? What? Aí, matéla. Tá maluco, não morre. Nossa, cara. Nossa, tá dando um lag nele. Nossa, cara. Cara, eu tô jogando bem de Sniper, cara. Que milagre, cara. Eu vi Sniper ali no canto, tava tomando um tiro. É você sim. É nóis. Nossa senhora. Porra, pior que entregue a minha localização. Para o cara que gosta de fazer t-bag. É ralado. Eu sei onde ele tá. Mas não fala não. Prozinho sem braço no Sniper, esse símbolo. Suja essa bosta aqui. Ah, morri. Morri por fogo. Ah, caralho. Sem cabeça. Quê? Que porra. Que porra. Pô, adai. Adai, adai. Pé? Antes do nosso platon ainda. Platon não, é. Esqueci o nome. Ah, tu não. Esquadro. Morreu com o Magno no tiro do saco. Além de morrer, ficou brocha. No próximo resultado. É, Nero. Oi. Tá entrada. Eu também. Caralho. Caralho. Meu Deus. Trava porra. Eu fui quicado pelo punk booster porque eu estou usando hack. Desliga essa bosta aí. Desliga essa bosta. Porque a Dice me ama. Rope me baneu, tá com ele. Merda. Claro, o cara dá um ponto futuro. Caraca, mano. Tô em primeiro no meu time. Daí na cagada o cara acerta. Isso é muito orgulho, cara. O time tá bom pra caralho, hein. Só pra quem pode, cara. É, o ban também. Ó o sniper do caralho, né. Olha bem quem é esse sniper, coitado. Deixa a porta aí, né. Ele vai passar por um saco e fazer o chanai. Tem que fazer t-bag, né, né. É. O clima da sexta-feira. Só pode ser isso. Hoje é sexta-feira. Coisa. Hoje é sexta-feira. Caralho, a gente da mata. Que enjooa disso, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Ah, velho. Caraca, eu tô matando muito, camarada de snipe, cara. Que delícia, cara. Eu vou comprar o premium só pra pegar essa Daldosso, velho. Pegar o premium só pra pegar essa Daldosso, velho. Não é, não. Não é, não. Eu não acho, não, velho. Tu tem que levantar o portãozinho do caralho lá. É que tem pouco mapa pra desistir. Você sobe o portão e joga normal que você pega, né. É que tem pouco mapa pra desistir. Porém, porém. É que você colocou essa foto de RPG aqui, mano. É. Caracas. Oze barra sete. É que eu... Eu sou parceiro da Daldosso. Oh, olha, tá tirando em mim isso, cuzão, já. Não, não. Ele procurou um tutorial rápido da internet. É um sniper, mentira. Mentira, você liga na perdição azul. Ah. Uma bichona, mentira. Nossa. Eu quero achar o bico no Sinfone. Eu quero achar esse Sniper aí. Eu quero achar esse Sinfone aqui. Sinfone. 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 Irresistível. Fazer um t-bag nele. Irresistível. Caraca. Cadê? Eu ia inventar M falando que delícia. Só que mãe tava muito gay, sabe? Obrigado, obrigado, garotos. Obrigado. Olha, cara. Que cara safado. Caralho, isso foi... Vou mandar nas viadas. Nossa. Morre, caralho. Um monte de viadas. Espera. Sai daqui. Levanta o elevador. Caralho. Beleza, o viado tacou fumaça agora. Luco. Caralho. 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 Olha o bicho pro letro do rei. Caralho. Caralho. Todo mundo aqui da sala deve estar procurando o Sinfone pra fazer t-bag nele. Eu sou um dele. Eu tô aqui no BF3 procurando ele. Eu sou t-bag profissional. Ai, caralho. Tem t-bag nele? Fazer exercício toda noite pra fazer t-bag. Fazer aganchamento aqui no bumbum. Aganchamento, a coisa vai chata que é fazer na academia. E gay. Tem que fazer o que dele. Eu fazia, cara. Se você... Se você não quis ficar atrás... Ah, morri pra claimo. Não acredito, cara. Se o cara soubesse que era você assim, o que que ia fazer t-bag, cara? Fazer o... O que, cara? No meu caso... Não precisa... No meu caso... No meu caso... No meu caso a ET. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é essa? Eu sei... Pera... Meu... Minha Battlelog é bugada, cara É um cara que eu não consigo adicionar Oxe, pra matar É, cara, que tu é doido, né? Tô fumbado mesmo Todo mundo fazendo t-bag, eu vou ficar com Câmbio na cara Câmbio na cara Olha, olha, olha Olha que bicho safado É o bicho piruleta É o bicho piruleta Olha o bicho vindo, velho Olha o bicho piruleta mesmo Ah, eu vou ficar do outro time Ah, costinha do caralho Hum... Uau Uau Ai, caralho Fudeu Fudeu e fudeu gostoso agora Senta aqui Para Não, cara, morreu a mochila médica, cara Não sei, não sei o que Bom, quando tu for secado por 5, o assalto negão Daí tu vai ver o que que é desespero Eita Não, não sou racista não, cara Seu cusão Ah não, eu vou trollar Cara Cara, se eu tiver que ser fácil Eu mataria com estilos Pô, vocês viram? Eu vi um cara que tira um hack Que ele dava um hitcube com o magic hit Nossa Nossa, que bosta Pega a cara O cara tacava o magic hit pra cima e matava os caras No scope lindo agora, quem mais morrer Eu não ouvi isso Eu não ouvi Nada com o camper Na pedra Ele se sentiu no vagar Ele dava headshot com o pé Silvinho, como é que tava o cheiro do meu saco? Ui Olha o zap zap Não, é o mensagem A menina fica assim Ai, para de falar bobagem Mas elas gostam Ela gosta, ela gosta Ela gosta Ela gosta de ver uma zoeirinha, né safa Nossa, cara, é grosserinho aqui Eu vou pegar o... Eu vou zoar tanto esse funeral que ele vai ficar cheio de rolon na cara Ele vai ficar cheio de rolon na cara Caralho Não passa rolon nos vagos Rolão nos vagos Rolão nos vagos Rolão nos vagos é bom? Rolão nos vagos é bom? Rolão nos vagos é bom? Ô Simpony, já teve alguma noticiária que aí? Não, que é a primeira vez que eu tô jogando contigo ou não? Alguém, uma... os jovens cheirando rolon Reksona Reksona Reksona? Já volto É, morrendo sabe, cheirando Reksona Ah, velho não tava Colocava Reksona no colchão assim, cheirava Meu Deus Perfeito Opa, essa aqui da igreja falou isso Isso é pior do que lamberçado Que? Ela foi jogar o que? Ah, então você tá aqui Caralho, mas eu te pesco Eu tô morrendo por cheirar rolon Não, pô, é sério bicho Eu já voltei Quem cheirou rolon? Ela tá aqui Eu vou entrar aqui no meio aqui Vou tirar e entrar Ah, caralho Olha, 29 barra 11 de snipe, hein O que é isso em cima? Ô mano, o cara me montou de... Tá vendo? O cara me montou de espaços 12 e 150 metros É essa 12 É essa 12 de você Não sei nada É esse rolon que você queria Não Ai inimigo Caralho Aaaaaaah Toma Darknet Nossa, droga Ah não, pô Ah, que bicho Nossa O cara é BR Porra, esse tipo me passou na frente Toma do cu Cadê o symphony? Fazer um t-bag bonito Ficou muito chinos, beleza Mistruleta Dá o cu e já comecei Ah Ô caralho Ah, que isso Caralho Caralho, essa rima tá muito OP, cara Foi muito polêmico a paga É Caralho Tá terminando já A menina aqui do nosso TS Toma Darknet Eu juro que eu ouvi a Rosetta Ela saiu Eu ouvi ela falando Ah, eu vou sair aqui E tal, tal Não sei o que lá Não, olha aqui Conexion loss Aaaaah Aldair, você tá muito ciumento, cara Que isso Ciumento o que? Ô, ô Neco Que isso, pô, Aldair É a primeira vez que eu tô jogando contigo, né? Eu não lembro Acho que sim Pô, cara Ganhamos, hein Ou sim, primeira vez que tá jogando com a gente Pô, você perdeu o pitão Vou inaugurar ele Outra vez que ele tava nesse barco Ele falou Paulo, meu c... Foi mesmo O que? Falou isso Ô Neco É, no chat Pau no meu cu Eu o que? Pau no meu cu No chat No teu? Não, no teu Deve fazer mais de um ano que eu não choco o BF O Neco foi lá Pau no meu cu Tem tudo dentro maiúscula, cara Fala no chat agora Hum... Não... Meu Deus Não tem prova? Tem, você falando? Eu tenho gravado aqui, cara Não tem gravado Não tem gravado Caralho, porque não existe Ai, caralho, existe o que você falou, cara Eu não me lembro, cara É, você não se lembra das coisas que você faz É assim com os bêbados também Pois é Pois é